Música Salve, salve galera, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente Jump Force Vamos continuar nosso modo história Só lembrando aquele Ultra Mega Power super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante compartilhamento rapaziada E vamos aqui continuar nosso modo história Dessa vez, vamos ver aqui, pedra, papel e tesoura Já, já quem? Deve ser alguma coisa envolvendo o pessoal do Hunter x Hunter, velho Vamos lá, vamos ver o que que tá pegando aí Vamos seguir aqui nosso modo história, é eles mesmo Ah, ah, ah Goku chegou Treinando um pouco, Gon? Uhum, todo mundo tão forte Também quero ficar assim Pedra, papel? Gon, você chegou a conhecer meu avô? Por quê? Ele me ensinou esse mesmo golpe quando eu era criança Você também aprendeu isso com ele? Não, eu inventei sozinho Entendi, mas são tão parecidos Acho que é só coincidência Chegou o Tranks Talvez não Técnicas de combate nascem da experiência real Faz sentido que alguns golpes semelhantes surjam nos mundos diferentes Muitas artes marciais têm elementos em comum Apesar de existirem tantos estilos diferentes Acho que sei o que você quer dizer Ei Pode ser Pode ser Pode ser que você descubra um jeito de virar Super Saiyajin Não, jamais, né? Seria muito legal Ei, Goku Já que você está aqui O que acha de treinar comigo? Claro, vamos lá Ok Só os Saiyajins transformam em Super Saiyajin, né, velho? Caramba mesmo O Goku tá brisando aí, mano Vamos lá Vamos lutar contra o Gon aí Aê Pode vir com tudo Certo, vou te derrotar Demorou Cai dedo Você não vai me derrotar, Gon Gon Você não vai me derrotar, Gon Gon, na boa Você não vai me derrotar, Gon Vamos lá Lutem Ah, eu vou com o Gon, mano Ah, eu bati Não era pra eu ter feito isso Não era pra eu ter feito isso Cai pra cima, sou um Goku Agarrei Bele, será que você vai ficar só na defesa? Agarrei, agarrei nada Ai, doeu, doeu, doeu Agarrei Caramba, mano Ai, me pegou, velho Nossa, mano Tá doendo só um pouquinho Só um pouquinho Ai Vou defender a bagagem aqui Porque ele já sabe, né Bate, bate, bate Aê Peguei Toma Pega essa, Goku Ai, defende Sabia Sabia Sabia, ela vende Ikidama Eu tô na defesa Mano, o Kamehame dele Do Goku agora vai ficar muito forte Aquele que ele teleporta Mano, eu tô na defesa Pega essa, velho Noma Peguei Boa Transição de tela Nossa Essa foi legal, mano Arregaçamos o Koko aqui Essa foi legal, velho Olha isso E agora o especial Será que você vai conseguir? Pegamos Mano, ele fica muito da hora nessa forma, né, velho Porém, a gente não vai poder mais usar ele Que ele fica inutilizável Ele perde todo o seu poder Sugou até aqui bastante, velho Agora eu vou ter que ir com o Trank Ai, defende Peguei Pega nóis Ai Peguei Ah, velho Que mentira, mano Esse Kamehameha dele é muito apelão, velho É muito apelão mesmo Esse Kamehameha dele Vamos pra revanche, né, velho Mano, é muito apelão esse Kamehameha, velho Que ele se teleporta pra trás da gente, velho Beleza Vamos pra revanche aqui, né Contra o Goku, né, velho Porque tá osso, né, mano Vamos, Gon Ai, deu ruim, deu ruim Na verdade, eu não gostei muito de jogar com o Gon, não, velho Eu gostei de jogar mais Com o Killua Os golpes do Gon não é muito bom, não Na boa Vamos, Trank Ah, velho De novo, Goku O Mala comendeu dois Caiu o Ken, velho Em seguida, mano Vamos, Trank Transforma Super Saijin Vamos ver se eu consigo pegar ele Não rolou, velho Toma Agora sim Mano, esse ataque é muito legal do Tranks, né, velho Peguei Toma mais um na cara Fica ligeiro Lá vem o especial Sabia? O cara abusa do especial Quando eu tenho com a barra cheia, né, velho Lá vem, lá vem E eu tenho que segurar Nossa, me pegou no campo Mano Toma Boa, Trank Ele vai parar de ser atrás de mim, velho Cheguei Vai, vai, vai Quebrei a defesa dele Agora eu vou emendar o ataque Boa Caramba, mano Será que eu vou conseguir defender esse ataque, mano? Mesmo na defesa aí da Suga, mano Olha lá Nossa, e Suga é bastante, mano Nossa Quem vai se dar melhor agora, hein? Será que eu consigo? Se eu pegar já era Aê Perdeu, Playboy Boa Derrotamos aqui o Goku, velho Finalmente Trank Super Saijin Boa, Tranks Rapaz, foi tensa essa luta aqui, velho Quase que a gente perdia, mano Beleza Ufa Concluímos o treinamento com o Gon Ufa Você é muito bom Você também Eu esperava Mundos diferentes Produzindo técnicas parecidas É uma coisa Mas outra história Ver pessoas em lugares distintos Que nunca teriam a chance de se encontrar Unidos desse jeito Como Com todo o tumulto atual Fico pensando no futuro Com nossos Mundos Não Não devemos pensar assim Afinal Estou aqui justamente Para impedir essa tragédia futura Ei, Tranks Vem aqui Vem com a gente Já vou O que será que ele quer? Boa Fizemos o treinamento com o Gon É isso Vamos partir para a próxima missão Vamos, Fih Caramba, mano Beleza Vamos para a próxima Missão principal Aposta Blindada Não sei Não peguei a referência não Será que é alguém do Jojo Bizarre? Não peguei a referência É, é isso mesmo Jotaro O que foi? Jotaro Por que está me olhando assim? Por nada Você só me lembra De uma De um apostador Que freitei há muito tempo Entendi Ei O que acha De jogar comigo? Pode ser Não tenho nada melhor para fazer mesmo? Cai dentro Vamos lá Será que eu vou controlar o O O O carinha do Do Jojo Bizarre Ou Yugi As regras são as mesmas Das batalhas simuladas comum Jotaro Jotaro O nome dele O que vamos apostar? Que tal a sobremesa de hoje? É o nosso orgulho da aposta Por mim tudo bem Nosso orgulho de aposta De apostador Ok Vamos apostar a nossa sobremesa Quem perder Como a sobremesa do outro Ui Saiu meio Saiu meio estranho Isso daí Mas beleza Vamos aqui com o Jotaro Vamos pegar o agarrão Ai Magia negra O problema do Jotaro Se não me engano Os golpes dele É tudo de perna É isso mesmo Ih Me pegou no círculo Na espada da luz reveladora Caramba O Yugi tá sugando demais Da gente Eita Nossa Especial Suga bem dele também Mano Olha só Mano Os golpes dele É muito de perto Mano Ah Mano Não gostei de jogar Com o Jotaro Não Os golpes Tem que ser grudado No cara Mano Vamos aqui Vamos mais uma Vamos tentar Revanche aqui Mas não gostei De jogar com ele Os golpes Tem que ser muito Perto Mano Muito grudado Mas vamos lá Vamos tentar Fazer alguma coisa Aqui Calma 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 E eu vou pra cima E eu vou pra cima Esse negócio Ficar esperando É comigo Não Ah Velho Eu fui na madrugada Peguei Mas não curti não Velho Assim mesmo Não tô curtindo não É muito Muito golpe Inferno Na minha cara Ai ai Defende Slice Dragão Celestial Muito da hora Você tá maluco Black Magician Ah velho Pega 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 Boa Vamos tentar Especial Peguei Boa Só que ainda Tá difícil aqui Véi Boa 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 Derrotamos Aê Legal Derrotamos aqui Mas eu vou admitir pra vocês Que eu não gostei de jogar com o Jotaro Velho Não gostei dos golpes Colado dele Velho Ele poderia ter perdido Um golpe mais longo Né mano Mas beleza De boa Acho que eu ganhei a sobremesa do Yugi Até que você é bom Igualmente Quando eu enfrentei aquele cara Apostei minha alma Se a disputa fosse contra você Você É Acho que eu não teria Eu não estaria aqui hoje Digo mesmo Sorte minha Que você não competiu no reino dos duelistas Beleza Mais uma missão Vamos fazer mais uma missão principal aqui Que a gente tem Que a gente tem Aqui ó Outra crise Que será essa outra crise Que danado está acontecendo aqui É uma pena que nosso chefe principal tenha sido vítima do inimigo Tá falando do Senji Isso não é problema da equipe beta Sim Considerando que Que ele preparava as refeições deles O problema é que Não podemos mais confiar nos ingredientes que ele nos forneceu Agora saquei Eles podem ter sido envenenados É uma baita É É um baita desperdício Vamos ter que jogar fora Que bom que entendeu Seja como for Como for Os outros ainda não perceberam o problema Cabe a nós resolver isso com urgência É Então a gente tem que conseguir mais mantimentos logo né Isso mesmo Por que você me colocou com Com o Kenshiro O que custa incluir como uma garota de vez em quando Eu escolhi vocês Porque sei Que podem dar conta de qualquer coisa Já informei ao diretor Agora corre quanto tempo Esse maluco é muito brisa velho Esse cara tá falando que o Senji é o traidor Mas será mano Ainda eu tô É Se bem que ele tava meio suspeito lá com aqueles Venom Mas o Light também mano Tem um dedinho por aí do Light mano Desculpe Obrigado por aguardar Como foi lá Consegui um pouco Mas de longe Mas não é nem de longe que eu esperava Infelizmente acho que dura mais 3 dias Não sei se os Venos planejam isso Mas cortar nossas linhas de suprimento Causou grande impacto E como foi vocês A mesma coisa O mundo tá todo em ruínas Se essa guerra continuar Continuar por muito tempo Vamos ter que bolar alguma estratégia A longo prazo Hum O que foi? Ali Vênus será? É Bom Não dá pra fingir que a gente não viu isso né Claro que não Suponho que os dois estejam prontos Vamos lá Vamos enfrentar aqueles Venom lá E vamos ver pra onde que eles estavam indo né Correndo daquele jeito desesperados Vamos 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 Bom Já começamos como cavalo Boa Minha vez Peguei Minha vez Quase Boa Peguei Boa Estou sendo que ele vai usar o poder Sabia Você é louco Essa técnica é muito bobada Mano Vou pra cima Ai doeu Vamos trocar aqui um pouquinho Vamos ter esse carinha aqui agora O carinha das armas é da hora Toma Tiro rápido Na mosca Da hora Nossa foguete Vou carregar O que eu estou precisando Vamos 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 Oh louco Quebrei a defesa Quebrei nada Quero quebrar a defesa dela Ai Deu ruim Ai Toma Vamos Vamos mudar de cenário Nossa Que da hora Essa aqui eu ainda não tinha visto Caraca Essa aqui é louca Eu gostei de jogar Você é doido O maluco joga demais O maluco joga demais Os golpes dele são muito bons Curti Curti Esse aqui eu curti Sinceramente Curti novamente Falando já curti Curti O problema é resolvido Puts Quanto tempo Essa guerra ainda vai durar Até a nossa vitória Claro Que vamos prosseguir com a missão Ai 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 Tá bom Beleza Fizemos mais uma missão aqui Mano No desenho Se não me engano O nome desse carinha do Hunter É Gora Baica Dele É Gora Baica Que tá Curapica Eu não sei qual que é Os dois ajudaram muito Graças a vocês conseguimos Sobreviver ao dia No entanto Precisamos buscar mais comidas Amanhã cedo Exatamente até a questão Do Senja estar resolvida Cabe a nós cuidar disso Tomem cuidado Para que ninguém Descubra Ninguém mais descubra Ok Porque se não vai virar um caos O pessoal descobriu Que tá dando merda Beleza As missões daqui A gente já fez tudo Vamos fazer mais uma missão Uma ou duas missões aqui Vamos encerrar o vídeo Beleza Então vamos vir aqui Vamos focar sempre Nas missões principais Véle Quando acabar a série Vou fazer batalhas Vou fazer batalhas Tá Vai ser bem legal Opa Naruto e Sasuke Ah Cobra é você? Sim É Você tá procurando o Sanji também? Sim Dê uma olhada nisso Nesse local Um homem que se encaixa Na descrição do Sage Foi avistado Tem um lugar Do mundo todo Com a gente Vai Com gente Que vai ser encontrado Calma Naruto Mas é impossível Pô Essa situação Deve exatamente Como o inimigo quer Usar a réplica Para despistar E semear o caos Entre nós No momento Precisamos De informações Precisas E Então A gente precisa Se recompor Ok Será que a gente Vai tentar achar Não Era só pra ter uma conversa Que legal Vamos colocar aqui Um barquinho Para a gente Andar um pouquinho Mais rápido E vamos tentar Fazer a outra missão Ali Vamos direto Acho que agora É com o Diretor Falar com o diretor Glover Deixa eu ver Não é aqui É aqui No No mundo Do One Piece Aqui Falar com o Light Com o Light De novo As conversas Com o Light É sempre estranha Né Véi Olá O que estou fazendo O diretor me pediu Para encontrar a Angela Ela sumiu Junto com o Sanji Vegeta pensou Que ele fosse o culpado Pois todo mundo Foram possuídos Em batalha Tinha falado Que o Sanji Antes De partirem Mas minha principal Suspeita é a Angela Faz sentido Ela apareceu do nada Todo mundo Esse tumulto Começou depois Que ela veio aqui Isso é verdade O Light falou Alguma coisa Vou informar Os outros sobre isso Continue procurando o Sanji Ok Mas o Light falou Faz sentido Tudo isso começou Da merda Depois que a Angela Apareceu Não foi Porque se não Era para ter começado Antes O Sanji Já estava aí Bem antes Vamos fazer Alguma missão Aqui Vamos fazer Só mais Procurando o Sanji No México Ok Vamos lá Vamos procurar Ele no México Velho Vamos no México Mano Procurar O Sanji Mas acho que vai dar merda Ela aqui não vai estar não Se tiver algum clone dele Alguma coisa assim Eu acho Chegamos Teleporte concluído Falei Ih, olha quem está ali Mas que coisa É você de novo Ele foi embora Se quiser que eu saia Vai ter que me obrigar Se quiser que eu saia Vai ter que me obrigar Beleza Vamos lutar aí A barba negra Eu vou levar O meu personagem Ah, meu personagem Obrigado aí Eu vou levar Dessa vez O Sasuke E vou levar O Gara Velho Vou levar Sasuke e Gara Vamos lá Vamos lá Para a treta Vamos lutar Contra o Barba Negra Velho Kaioken Kaioken Nossa, mano Meu Kaioken está sugando demais Toma Ai, deu ruim Ah, velho Eu só tenho meu poder primeiro Olha o quanto vai sugar Quer ver? Você é maluco, mano Olha o quanto sugou O ataque dele Velho Olha o quanto sugou Vamos quebrar a defesa dele Boa Vamos emendar Ai, a de perto Esqueci Eita, cadê ele? Mano Está me tirando, né, velho? Carrega Carrega Quebra a defesa Quebra a defesa E vamos emendar especial Aê Final Flash Na cara dele, velho Boa Nossa, mano Meu Final Flash É muito poderoso, velho Mano Meu Final Flash É muito poderoso, velho Você está maluco Que poder, mano Que poder é esse Final Flash Rapaziada, velho Rapaziada Nada mal Foi mais divertido Do que eu esperava Infelizmente Eu sou muito ocupado Então vamos Vamos parar Com a nossa brincadeira Por aqui Até mais Mano Ele voou, né Muito escroto Retão pra cima, mano Você é louco, velho E vazou, né E o Sandy também Eu estou achando Que aquilo ali É uma cópia do Sandy Você está bem, mestre? Sim, estou Eu acho que é uma cópia Mensagem do diretor Você está bem, cobra Se tudo Sim, tudo bem Acabamos de encerrar Um confronto com barba negra Também avistamos Alguém parecido Com o Sandy Ou similar Ele escapou Entendo Por hora Volte ao acampamento Sim, senhor Voltando à base Umbras Agora Venha, mestre Vamos voltar Ok Ok Beleza Derrotamos O Barba Negra Aqui Vamos encerrando O vídeo Por hoje Rapaziada No próximo vídeo A gente vai mudar De roupa Aqui Que essa roupa Já enjoou Beleza Vou ficando por aqui Bastante like Bastante comentário Muito obrigado Por tudo Valeu Tamo junto Fala nóis Fui Tchau 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 Tchau